E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo do nosso canal Jogos Perdidos, e esse vídeo é especial porque esse vídeo é um vídeo de divulgação de canais, e essa semana a gente vai divulgar o canal que está acompanhando o nosso canal já faz um tempinho aqui, faz umas semanas aí, entendeu? E ele não me pediu nada, mas eu achei legal estar divulgando o canal desse rapaz aqui, que é o Bruxplayer, é um canal que tem, deixa eu dar uma olhada aqui, 117 inscritos, e ele gosta de alguns jogos aqui específicos, que é o FIFA 16, é o Battlefield 4, entendeu? E também no canal dele tem uns desafios aqui, que eu achei muito bacana, que é o desafio da Jurupinga, vamos dar uma olhada no desafio da Jurupinga aqui no canal dele. Vai, meu, que você consegue, dois minutos, hein? Rapaz, ainda tem pinga para tomar, hein rapaz? Eita, nóis, hein? Cara, é um canal bacana, entra nesse canal aqui, se inscreve no canal dele, vamos dar uma olhada no sopro. E aí, beleza? E aí, galera, beleza? Brux aqui falando. Bom, criei esse canal no intuito de divertir os amantes de games, como eu sou. Eu sou gamer desde quando eu era um pequeno gafanhoto, mas o nome Brux surgiu por volta de 2013, 2014. Espero que divirtam-se e sejam todos bem-vindos ao meu humilde canal. Um grande abraço a todos vocês e fui. Eu gostei bastante desse canal aqui, ele estava acompanhando nossos gameplays aí, e eu falei assim, ah, vamos divulgar o canal dele, né? Olha, ele tem 117 inscritos, eu quero ver esse número mudar, viu? Você que é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no canal do Bruxplayer, para você se divertir aí com as gameplays dele aí, com os desafios dele aí que vai vir pela frente aí, ok? É um canal novo. Não, é, ele se inscreveu 9 de julho de 2014, mas ele tem vídeos aí que são poucos, então ele começou a postar faz pouco tempo, e vamos galera, se inscrever no canal do Bruxplayer, dá aquela forcinha aí para a gente. E tem também o canal chamado aqui, Rei Vordex, né? É o canal Rei Vordex, ele tem 908 inscritos, isso é muito bom, cara. Bom, está quase chegando lá no mil, vamos se inscrever no canal dele para ele chegar no mil, entendeu? Esse é o cara aí do 1K, né? E ele, e ele tem uns gameplays bacanas aqui também, que é do Far Cry Prime, um jogo novo, cara. Saiu faz pouco tempo. Tem gameplays aí de Minecraft, Sky Wars, e tem também as curiosidades aqui do Minecraft. Vamos dar uma olhada aqui. 5 curiosidades do Minecraft. Número 3 Você sabia que os animais como galinha, porcos, vacas, entre outros, podem entrar no Nether? Pois é, se você tiver um portal do Nether próximo deles, eles podem facilmente entrar nesse submundo bem louco. Então, boa sorte para eles. E se você quiser saber mais curiosidades aqui, das curiosidades do Minecraft, entra no canal dele, do Rei Vordex, se inscreve no canal dele, para não perder essas curiosidades, ok? Eu vou deixar você curioso, para você entrar aqui no canal dele e vir assistir o vídeo, ok? Vamos dar uma olhada no sobre dele aqui. Olá pessoal, somos o canal Rei Vordex, o canal gamer, que vai trazer gameplays, dicas, curiosidades e muito mais, sobre jogos atuais e jogos que marcaram épocas. Rei Vordex, é um canal criado por dois irmãos, Renan e Ronan, ambos fanáticos por jogos. Nosso PC, Game, Flash e tal. Aqui tem a descrição, os requisitos do PC dele, onde ele faz todo o trabalho dele de vídeos e tal. E eu gostei muito desse canal. E eu queria convidar você, que é inscrito no nosso canal, todo mundo que é inscrito no nosso canal, eu convido vocês a se inscrever no canal Rei Vordex e no canal do Brux, ok pessoal? Eu queria mandar um abraço para essas duas pessoas aí, que estão à frente desse canal. Muito obrigado por estar sempre comentando nos nossos vídeos e tal. Eu queria mandar um abraço para o Gessé também. Um abraço para o Raph, Raph Jogos PC, que está meio ocupado esses tempos também. Eu quero dar um abraço para ele, para o Depaula, para a barbeiragem em posse de caldo, nosso grande motoqueiro. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você quiser que a gente divulgue o seu canal e tal, se inscreve no nosso canal e manda uma mensagem para a gente, que a gente vai ter o prazer de divulgar você. Ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu galera, falou e tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON